Deputado Paulo Pimenta, V. Exª tem tempo de liderança, 7 minutos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, Convidado, eu tive a oportunidade de trabalhar nessa Casa, Comissão de Combate ao Crime Organizado, CPI do Tráfico de Armas, tive a oportunidade de presidir no Rio Grande do Sul uma CPI de Combate ao Crime Organizado e, de fato, eu quero dizer ao senhor que eu esperava que o pacote de medidas pudesse atender ao conjunto de expectativas que envolvem fronteiras, sistema prisional, inteligência, valorização da atividade policial e fiquei frustrado, porque acho que um conjunto de questões fundamentais para trazer mais paz, segurança para a população brasileira foram absolutamente esquecidas. ele é muito mais um projeto para tentar dar uma resposta política para questões da Lava Jato do que propriamente um projeto de segurança pública. Sobre isso, presidente, inclusive eu gostaria de dizer que eu tenho um conjunto de opiniões. Eu, por exemplo, defendo o fim do inquérito policial. Eu defendo o juiz de instrução, como existe na quase totalidade dos países do mundo. Eu defendo o fim do concurso para delegado de polícia. Eu defendo a carreira única. Eu acho que um policial federal deveria fazer o concurso e ser delegado seria o ápice da carreira dele, como é em qualquer lugar do mundo. Eu sou contra, por exemplo, um governo que dá um tratamento para os policiais militares na questão da Previdência e não dá o mesmo tratamento para os policiais civis, para os policiais federais, para os policiais rodoviários federais, para os agentes penitenciários. Por que razão? Esses policiais são policiais de segunda importância? A pensionista ou pensionista de um policial civil, de um policial federal que for morto, vai ter um tratamento diferente de um policial militar? Por quê? Então eu sou contra a lógica que esse governo tem tratado o tema da segurança. Porque ele não valoriza a atividade do servidor, não tem uma política efetiva para as questões centrais. E isso mostra uma seletividade, a forma como se faz política com as políticas públicas. E é por isso que nós defendemos, de fato, uma política de segurança pública que tem, inclusive, no servidor, uma questão central. Agora vejam bem, para mim existe uma questão que é fundamental, chama inteligência da investigação. Sr. Presidente, Vossa Excelência me permita. O presidente Jair Bolsonaro mora num condomínio. Ele foi eleito presidente da República. Para entrar naquele condomínio precisava se identificar. Lá estava o exército, estava a BIM, estava a Polícia Federal, e ninguém sabia que tinha do lado da casa dele um bandido morando. Nenhum órgão de inteligência do país detectou que um assassino, ou pelo menos um dos assassinos da Marielle, morava na casa do lado do Bolsonaro. Um cara que tinha 117 rifles, zero bala, americanos. Nenhum órgão de inteligência. O exército estava lá, fazendo intervenção no Rio de Janeiro. Olha o risco que correu a família do presidente. Imagina, passeando ali, o filho do presidente, a esposa do presidente, e os milicianos morando dentro do condomínio. E nenhum órgão de inteligência detectou isso. Sr. Presidente, o governador do Rio de Janeiro estava agora num helicóptero, hoje a imprensa atrás, tinha um miliciano dentro do helicóptero. Um chefe de milícia, da região onde ele atacou, dentro do helicóptero. E os órgãos de inteligência não percebem isso? Não detectam isso? Ou será que isso é uma seletividade? Quando a gente traz a questão do Queiroz, não é por uma questão, quando a gente diz, cadê o Queiroz? Por quê? Porque os milicianos estavam nomeados, a família dos milicianos estava nomeada no gabinete do filho do presidente da República. O presidente da República tinha nomeado no seu gabinete aqui em Brasília a filha de uma pessoa que está envolvido com a milícia. Isso não é um fato grave. O doutor Sérgio Moro gosta muito de falar nos Estados Unidos. Imagina se a família do presidente dos Estados Unidos estivesse envolvido com o crime organizado. Imagina se os filhos do presidente da República nos Estados Unidos tivessem nomeado nos seus gabinetes familiares de assassinos, milicianos, policianos do crime organizado. Será que isso seria tratado com essa naturalidade? Como tem sido tratado? Imagina se os mafiosos dos Estados Unidos trabalhassem no gabinete dos filhos do Trump ou do Obama. Se a imprensa trataria com essa tranquilidade. Se o ministro da Justiça diria isso não me diz respeito. É um assunto do Ministério Público, do Estado. Nós estamos falando do crime organizado no coração do poder, da família do presidente da República com suspeitas de depósitos, de milicianos, da conta da esposa do presidente da República, dos filhos do presidente da República. Isso é uma questão de Estado. Nós podemos ter hoje no país uma quadrilha com fortes influências, porque o crime organizado, o doutor Sérgio Moro sabe disso, e a milícia, mais do que qualquer outra organização, ela só pode existir se ela tiver tentáculos na estrutura de poder do Estado. Ela é o Estado. Ela está no Ministério Público, ela está no Poder Judiciário, ela está aqui no Poder Legislativo e ela está no Poder Executivo. Combater o crime organizado requer inteligência, investimento, valorização da atividade policial e nada disso está presente nesse plano. senhores e senhoras, o Brasil quer mais paz, mais tranquilidade, mais segurança, mas não com seletividade, não com utilização do Ministério Público, do Poder Judiciário para fazer disputa política, para fortalecer projeto de poder, para alterar de maneira substancial toda uma lógica que tem como resultado isso que o Brasil hoje está vivendo, o desemprego explodindo, a falta de qualquer perspectiva, nosso país virou piada no exterior, um presidente inepto, tudo isso em troco do quê? Então, doutor Sérgio Moro, a minha sugestão, refaça esse projeto, converse com pessoas que entendem de segurança pública, converse com os policiais federais, com os policiais sem vício, com os advogados que estão tendo as suas prerrogativas atingidas nesse projeto e realmente venha com um projeto de segurança pública e não com um projeto político de uma disputa de poder para justificar o injustificável, como o senhor disse aqui. Bolsonaro quer agradar os que votaram nele. Não é isso que o Brasil quer. O Brasil quer uma coisa séria e isso vocês não estão fazendo. não é isso que o Brasil quer